O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 521 Em Tequa, reunião dos cidadãos e do velho Eliana Valtorta descreve visão do dia 31 de outubro de 1946 A parte de trás da casa de Simão de Tequa não é mais do que uma praça A qual fazem asas aos lados da casa feita como um U Eu digo praça porque nos dias de feira, como é aquela que eu estou vendo agora Fica aberta em três pontos a forte cancela que a separa de uma praça pública maior E muitos vendedores invadem com as suas barracas as séries tipóticos Que estão dos três lados da casa e dos quais vejo agora a utilidade financeira Porque Simão, como bom hebreu, exige de todos os feirantes o aluguel do lugar ocupado Ele vem trazendo consigo o velhinho, vestido com uma veste decente E o apresenta a todos, dizendo Olhai pra cá, de hoje em diante pagareis a este a soma estabelecida Depois tendo terminado seu giro por todos os pórticos, diz a Eliana Eis o teu trabalho, aqui e lá dentro E também os albergues e estábulos, não é difícil nem cansativo mais Que te faz ver quanta estima tenho por ti Mandei embora um depois do outro, três que me ajudavam Porque não eram honestos, mas tu me agradas Depois foi porque ele te trouxe, Jesus E o mestre sabe conhecer os corações, vamos? Vamos a ele, pra dizer-lhe que se quiser a hora é boa pra falar com o povo E lá se vai ele, acompanhado pelo velhinho As pessoas vão enchendo a praça e o barulho aumenta sempre mais As mulheres que vêm fazer compras Compradores de animais Os que procuram bois para o arado ou outros animais Camponeses curvados sob o peso das cestas de frutas E que anunciam suas mercadorias Os cuteleiros com todas as ferramentas de cortar Vêm expostas sobre as esteiras E que com um barulho insuportável Batem os machados sobre cepos de madeira Para mostrar como é boa a lâmina Ou então, com um martelo Batem sobre foices penduradas em cavaletes Para mostrar como as lâmpadas são bem temperadas Ou que levantam os vômeres E com as duas mãos os jogam no chão Que se abre para darem uma prova da robustez do vômer Ao qual nenhum terreno pode resistir E caldeireiros com ânforas e baldes Frigideiras e lâmpadas em que eles batem Até que fiquemos atordoados com tanto barulho Para se ver que o metal deles é maciço O urram com toda a força de suas gargantas Oferecendo candeias Com um ou com mais bigos Para as próximas festas do mês de Casleu E acima de todos monótono Jesus manda dar esmola a alguns mendigos E para a fim de saudar dois homens Que acompanhados pelos servos Estavam já para saírem da feira Tendo já feito suas compras Mas agora eles param também Para ouvirem o mestre E Jesus começa a falar Tomando como assunto o que ele está vendo Cada coisa ao seu tempo Cada coisa tem seu lugar Não se faz feira aos sábados Nem se fazem negócios nas sinagogas E também não se trabalha de noite Sim, enquanto é dia Somente quem é pecador É que mercadeja no dia do Senhor Ou profana os lugares Destinados a oração com comércios humanos Ou pratica ladroeiras de noite Cometendo furtos e delitos Assim igualmente Quem comercia honestamente Se apresta em provar aos seus compradores A boa qualidade de suas mercadorias E a resistência de suas ferramentas E quem compra vai-se embora Contente pela compra que fez Mas se por exemplo Com muita astúcia O vendedor conseguisse enganar o comprador E este descobrisse Que as mercadorias não eram boas E que valiam menos Do que o preço que foi pago Não iria o comprador Tomar medidas de defesa Que podem ser desde a menor A de nunca mais Comprar desse vendedor Até a maior Que seria recorrer ao juiz Ao PROCON Para reaver o seu dinheiro Assim aconteceria E seria justo Pois bem Não vemos nós Em Israel O povo sendo enganado Por quem vende Mercadorias estragadas Como se fossem boas E fala mal De quem vende As mercadorias boas E é chamado justo do Senhor Sim Todos nós estamos vendo isso Ontem de tarde Muitos de vocês Vieram contar As artes dos maus vendedores E eu lhes disse Deixai-os fazer Conservai firmes Os vossos corações E Deus proverá Esses que vendem Coisas estragadas A quem é que vendem? A vós? A mim? Não É ao próprio Deus Não é tão culpado Que fique enganado Como o que engana O pecado não é feito Somente contra um homem Mas contra Deus Porque procura vender Coisas estragadas A quem está Com o desejo De comprar E para que ele Não vá As coisas boas Eu não vos digo Reagir e vingar-vos É, então Jesus fala aqui Porque procura Que ele Não vá O pecado Não é feito Somente contra um homem Mas contra Deus Porque procura vender Coisas estragadas A quem está Com o desejo De comprar E para que ele Não vá As coisas boas Eu não vos digo Reagir e vingar-vos Esta não é uma palavra Que possa nascer de mim Eu digo Somente escutar E o verdadeiro som Das palavras Dessas pessoas Observai bem As ações De quem vos fala Provai o primeiro gole Ou o primeiro bocado Que vos é oferecido Se ouvis deles Um som De muita aspereza Se o modo De agir Dos outros Tiver alguma coisa De tenebroso Se o sabor Que vos fica No coração Foi muito perturbador Radical demais Recusai Aquilo que vos é oferecido Como uma coisa Não boa A sabedoria A justiça A caridade Nunca são tão ásperas E nem tão Tão perturbadoras Nem inclinadas A agir na sombra Então Jesus está falando Claramente Uma confirmação Da aula Que eu dei hoje De hoje Do estudo 43 Sobre o evangelho De Maria Valtorta Sobre você ter Dentro de você A capacidade A inteligência De reconhecer Uma mercadoria De doutrina errada Uma doutrina Que não é Verdadeiramente De Deus Que não é Para a esperança Em Deus Eu sei que sou precedido Pelos meus discípulos E vos deixo Os meus apóstolos Além disso Ontem à tarde Mais com ações Do que com palavras Dei testemunho De onde é que eu venho E com que missão Não são necessários Pois longos discursos Para atrair-vos Ao meu caminho Pensai Procurai Estar nele Imitai Os fundadores Desta cidade Que está à beira De um mar e do deserto Pensai Sempre que fora De minha doutrina Não há uma aridez De deserto Pensai Sempre que fora Da minha doutrina Aonde que eu parei Perdi aqui Há uma aridez De deserto Pensai Sempre que fora De minha doutrina Há uma aridez De deserto Enquanto que Em minha doutrina Estão as fontes Verdadeiras Da vida Da esperança E seja lá Por quantos acontecimentos Possam sobreviver Não vos perturbeis Não vos escandalizeis Lembrai-vos As palavras Firmes Do Senhor Nunca Ficará encolhida Ou tornada Pequena Minha mão Para fazer o bem Aqueles que seguem Os meus caminhos Assim como Não será reduzida A nada Mão do Altíssimo Para ferir Aqueles que a mim Que vim E bem poucos Encontrei Que me acolhessem Chamei E poucos Me responderam Ofendem E magoam Porque assim Como quem me honra Honra o Pai Que me enviou Assim também Quem me despreza Despreza aquele Que me enviou E como disse Isaías É pela lei antiga De Italião A quem me repudia Será dado repúdio Conforme Isaías 52 Mas vós Que acolhestes A minha palavra Não temais Os opróbrios Dos homens Nem tremais Diante Dos outrages Deles Primeiramente Feitos a mim E depois feitos a vós Porque me amais Eu ainda Que pareça Perseguido E parecerei ferido Eu vos consolarei E protegerei Não temais Não temais O homem mortal Que hoje está vivo E amanhã não é mais Do que uma lembrança E pó Mas temei ao Senhor Temei com santo amor Não com medo Temei por não O saber desamar Com uma medida Proporcionada Ao seu amor infinito Eu não vos digo Fazer isto ou aquilo O que é para fazer Se vós já o sabeis Eu vos digo Amai Amar a Deus E ao seu Cristo Amar a vosso próximo Como eu vos ensinei E tudo farei Se souber desamar Eu vos abençoo Cidadãos de Tequa Cidade às margens Do deserto Como oásis de paz Para o perseguido Filho do homem E a minha benção Estejam nos vossos corações E em vossas casas Agora e sempre Fica mestre Fica conosco O deserto Foi sempre bom Para os santos de Israel Não posso Tenho outros Me esperando Vós estáis em mim E eu em vós Porque nos amamos Jesus passa Com dificuldade Por entre as pessoas Que o acompanham Esquecidas dos negócios De de tudo mais Doentes curados O bem dizem ainda Corações consolados Que lhe agradecem Mendigos Que o saúdam Maná vivo de Deus O velhinho está sempre Ao seu lado E lá fica Até chegarem Os limites Da cidade Somente quando Jesus abençoa Mateus e Felipe Que vão ficar em Tequa É que ele se decide A deixar o seu salvador E o faz Dando beijos Nos pés Nus do mestre Chorando e dizendo Palavras de reconhecimento Levanta-te Eliana E vem para eu te beijar Um beijo de filho Ao pai E que isso te convence Por tudo A ti eu explico As palavras do profeta Tu que choras Não chorarás mais Porque o misericordioso Teve pena de ti O Senhor te dará Pão limitado E pouca água Mais do que isso Não pude fazer Se tu foste expulso Por um só Eu já tenho Todos os poderosos De um povo A me expulsarem E já será muito Se eu encontrar Alimento e abrigo Para mim Para os meus apóstolos Mas os teus olhos Viram aquele Que desejavas ver E os teus ouvidos Ouviram as minhas palavras Assim como teu coração Deve estar sentindo O meu amor Vai, fica em paz Porque és um mártir De justiça Um dos primeiros Os precursores De todos aqueles Que ainda sofrerão E serão perseguidos Por causa do meu nome Não chores, pai E o beijo Sobre a cabeça Encanecida O velhinho Lhe dá um beijo Sobre a face E lhe murmura Ao ouvido Desconfia do outro Judas Meu senhor Eu não quero sujar Minha língua Mas tu desconfia dele Ele não vem com pensamentos bons À casa do meu filho Sim, para não Mas não penses mais no passado Logo tudo vai terminar E ninguém me poderá fazer mal Adeus, Eliana O senhor esteja contigo O senhor está contigo Está escrito Eles se separam Mestre Que foi que te disse O velho Com aquela voz tão baixa Pergunta Pedro Que vai caminhando Ao lado de Jesus E com dificuldade Porque Jesus alto Dá passos compridos Com suas longas pernas O que é impossível Para Pedro Que é um tanto baixo Pobre velho O que queres tu Que ele me tenha dito E que tu já não soubesses Responde Jesus Evitando uma resposta Mais clara Estava falando do filho Não é? Ele te diz quem é? Não Pedro Eu te garanto Ele guardou o nome do filho No coração Mas tu o conheces? Eu conheço Mas não te direi Há um silêncio Bem demorado Depois aflita Vem a pergunta de Pedro E sua confissão Mestre Mas por quê? E o que vai fazer O Judas Iscariotes Na casa de um homem mau Como é o filho de Eliana Eu fico com medo Mestre Esse homem não tem bons amigos Não tem franqueza Nele Não há força Para resistir ao mal Fico com medo Mestre Por quê? Por que é que vai A casa desses escondidos? O rosto de Pedro Está como a máscara De alguém aflito Que faz uma pergunta Jesus olha para ele E não responde Pois que terá ele Para responder Que terá Para não mentir E para não lançar O fiel Pedro Contra o infiel Judas Ele prefere E deixar Pedro falar Tu não respondes Eu desde ontem Quando o velho Reconheceu que Judas Estava entre nós Não tive mais sossego É como naquele dia Em que tu falaste Com a mulher do Sadduceu Tu te lembras? Lembras-te de minha suspeita? Eu me lembro E tu te lembras Das palavras que eu te disse? Sim, mestre Pois é Não há outra coisa A dizer, Simão As ações do homem Têm aparências Diferentes da realidade Mas eu estou contente Por ter tomado providências Em favor daquele velho E como É como se Ananias Tivesse voltado à vida E na verdade Se Simão de Tequa Não o tivesse acolhido Eu teria levado Para a casinha de Salomão Para termos lá Um pai Que sempre nos esperasse Mas para ele Foi melhor aqui Simão é bom Tem muitos netos Ele gosta de crianças E as crianças E as crianças Nos fazem esquecer Muitas coisas dolorosas Com sua habitual ciência De distrair o interlocutor E levá-lo Para outros assuntos Quando não acho conveniente Responder a perguntas perigosas Jesus distraiu Pedro Dos seus pensamentos ruins E continua a falar-lhe De crianças conhecidas Aqui e ali Até chegar a Margizian Que talvez naquela hora Esteja retirando-as as redes Depois da pesca Pelo lago No belo lago De Genezaré E Pedro Com o pensamento Já longe de Eliana E de Judas Sorri e pergunta Mas depois a Pásco Iremos lá Não é mesmo? Lá é tão bonito Ó Mais do que aqui Ó nós galileus Somos pescadores Por causa Dos da Judéia Mas para viver aqui Ó eterna misericórdia Se nós formos castigados Certamente Ficar aqui Não seria nenhum prêmio Jesus chama Os outros Que ficaram atrás E se afasta com eles Pela estrada escaldada Pelo sol de dezembro Por causa do deserto Que ele está dizendo isso E assim termina A visão Fiat Cheap Pelo sol de dezembro A CIDADE NO BRASIL